Olhando pra essa vista linda, olha só galera, o tanto que essa versão 1.18 ficou linda. Olha aquela montanha ali atrás. Que montanha linda, cara. E aí, o que vocês acham da 1.18? Comenta aí. Então, pensando na 1.18 que eu tô trazendo para vocês, essa farm de XP totalmente atualizada para funcionar na sua versão 1.18. Boa, boa, legosinho na área. Beleza, galera? Então, família, é o seguinte, meus parceiros e minhas parceiras, essa farm que eu vou estar mostrando para vocês funciona na 1.18 tranquilo. Então, quem tiver 1.18 para trás, tá funcionando perfeitamente. Pode testar que tá funcionando. Os materiais que vocês vão precisar, vai ser esses daqui, ó. 6 baú, 7 funil, 1 terra, 1 pistão sem aderente, 3 injetor, 3 alavanca, 1 repetidor, 1 comparador, 11 redstone, 1 laje da sua preferência, 21 pedra da sua preferência também, tanto faz. 1 balde d'água, 2 fornalha, hein? Não é um pack de fornalha não, é 2. Beleza, pegou os materiais, você vai vir e vai colocar 2 blocos de pedra dessa forma. Aqui em cima você vai colocar 1 bloco de terra. E aqui traz 1 bloco de pedra. Em cima desse bloco de pedra você vai colocar 1 pistão sem aderente, virado para o rumo desse bloco de terra. Essa terra vai possibilitar que você planta, e a partir do momento que você plantar aqui sua batata, esse pistão vai bater nela. Aí é o seguinte, você vem com pedra, coloca 3 pedras dessa forma, 1, 2, 3 em cima da terra. Aí aqui, nesse primeiro bloco de pedra, você coloca mais 2 blocos de pedra. 1, 2. Desse outro lado a mesma coisa. Fez isso, você vem e quebra esses blocos aqui, 1, 2, 3, 4. Vai ficar dessa forma. Aí você vem e vai colocar o injetor virado para o rumo dessa terra. Coloca um dessa forma, outro assim, e outro virado para baixo. Certifique-se que todos estão virados para o rumo da terra. Então, esses 3 injetor vão jogar farinha para o mesmo rumo. Você vem e pode quebrar esses 3 blocos temporários. Beleza, fez isso, você vem aqui atrás. Pega a pedra, vai colocar aqui 2 pedras. Nesse lado também 2 pedras. Aí aqui você vai quebrar e vai colocar um balde d'água e vai tampar rapidão. Coloca o balde d'água e tampa aqui. Assim, a água vai estar embaixo desse pistão sem aderente e em cima dessa pedra, possibilitando com que essa terra fique encharcada. Sem a água você não vai conseguir plantar. Aí você vem e pode arar a sua terra. Olha lá, pode ver que dá para ver a água daqui. Se não tiver água, depois que você arou a terra, depois de um tempo, ela volta a ser terra normal. Então, a água vai possibilitar que ela continue arada a terra. Aí você vai vir em frente a essa terra, vai colocar um bloco de pedra e vai colocar um baú duplo, dessa forma. Agacha e coloca para você não abrir o baú. Vai ficar de lado assim mesmo, porque sua farm vai funcionar nessa direção. Aí você vem e quebra essa pedra e coloca o funil virado para esse baú duplo. Certifique-se que esse funil, essa parte aqui, está apontado para o baú, dessa forma. Aí você vem e dá essa meia volta. Vai colocar uma pedra aqui. Agacha e coloca para você não abrir o injetor. Aqui você coloca outra pedra. Aqui você vai colocar duas pedras. Uma, duas. Aí embaixo dessa pedra você vai colocar a laje e vai quebrar esse bloco de cima. Vai ficar dessa forma para você poder plantar as batatas tranquilamente. Aí você vem atrás do seu baú, vai puxar três blocos, dessa forma. Um, agacha. Um, dois, três. Aqui você puxa dois. Agora você vem e puxa mais quatro blocos. Um, dois, três, quatro. Aí você vem e dá essa meia volta. Fica em frente o baú. Ficou em frente o baú. Aqui nesse bloco de trás você coloca uma lavanca. E aqui atrás você vai colocar o comparador. Certifique-se que esse botãozinho está virado para o lado de fora da farm. Você vem e liga esse botão. E vai colocar redstone. Dessa forma, três redstone. Assim você vai ter feito um relógio. Eu quero que você liga a alavanca para ver se está funcionando. Ligou, vai ter que estar piscando. Aí se o seu piscou é porque você acabou de fazer um relógio. Que vai fazer com que a farm funcione perfeitamente. Pode desligar. Aí agora aqui você vai puxar duas redstone. E vai colocar redstone em cima desses três injetores. Um, dois, agacha para colocar. Três, dessa forma. Aí você vem com redstone e vai colocar duas redstone aqui. Vai pegar o repetidor e vai colocar aqui na frente. Aí você vai ver que esses dois pinos aqui vai estar virados para aquele rumo. Você vem e coloca mais uma redstone. Dessa forma vai ficar o seu sistema. Assim, essa única alavanca vai fazer com que o injetor trabalhe junto com a excepção se aderente. Fazendo com que essa farm fica perfeitamente e 100% automatizada. Ela vai fazer com que sua planta cresce e coleta sozinha. Você só vai ter o trabalho de ficar plantando. Aí já é demais, né mano? Aí você quer o quê? Que o bagulho planta sozinha? Aí já não existe, né? Mas se tivesse também seria uma boa, hein? Imagina. Fazer um negócio automático. Colocar um village aqui. Ficar plantando que nem doido. Ia ficar bom demais. Eu acho que tem como, hein? Na próxima forma eu tento. Aí você vai vir aqui em frente a esse baú. Vai quebrar quatro blocos embaixo do baú. Um, dois, três, quatro. Em frente a ele você quebra mais quatro. Um, dois, três, quatro. E quebra mais um de profundidade desse lado. E mais um desse lado. Agora aqui embaixo você vai colocar um baú duplo. Um, dois. Aí atrás desse baú você vai colocar dois funil virados para cada lado do baú. Dessa forma, você vem e quebra esse bloco. Olha lá, o funil vai ter que estar ligado nesse baú. Vou tampar aqui. Vamos ver desse lado. Olha lá, pode ver que os dois lados estão ligados no baú duplo. Fez isso, você vem e coloca duas fornalhas em cima de cada funil. Coloca mais dois funil em cima de cada fornalha. Aí aqui do lado você coloca um funil. Desse outro lado também. E em cima de cada funil você vai colocar um baú. E esses dois baú aqui separados vai ser combustíveis. Você vai colocar combustíveis desse lado e desse outro lado. Que vai mandar para essa fornalha. Aí você vai vir e vai colocar a pedra aqui. E pedra desse lado. E vai colocar duas alavanca. Uma aqui e outra aqui. Essas alavanca vão possibilitar que você desliga e liga. Esse funil não mande mais batata para esse baú. Vai concentrar o XP totalmente nessa fornalha. Fez todo esse sistema, você vai vir e vai colocar combustível nesse baú. Aconselho você colocar mais que um pack. Para poder aproveitar o máximo de farinha de osso que você vai colocar ali depois. Calma aí. Pronto lá. Quanto mais carvão, menos você vai precisar ficar saindo atrás de carvão. E colocar aqui de novo. Então coloca o máximo que você puder aí. Colocou os carvão aqui, você vai colocar agora farinha em cada injetor. Aconselho você colocar mais que um pack. Coloca uns três aí. Se você estiver precisando de farinha de osso, eu vou estar ensinando a vocês a como tá fazendo uma farm. Vai tá aí no card aí em cima. Uma farm infinita de farinha de osso. Você não vai precisar ficar aí na tré de farinha de osso. Pronto. Colocou três packs em cada injetor. Já tá pronto. Tá perfeita a sua farm. Agora eu vou dar um breve exemplo aqui. E analisar com vocês se o seu mecanismo tá igual o meu. Pode ver que tem um baú duplo aqui. Aqui atrás tem esse sistema aqui com a alavanca. Vai ter o comparador. Aqui vai tá a redstone fazendo relógio. Aqui vai ter o repetidor. Vai ter a redstone ligando todos esses três injetor. E vai ter essa última redstone ligando a esse pistão se aderente. Vindo aqui desse lado, você vai ver esses dois baús solitários. Que vai ter combustíveis em cada um deles. E esse funil vai puxar o combustível desses dois baús. Vai mandar para cada fornalha. E essa fornalha vai assar as batatas que vão vir desse baú. Porque você vai plantar ali. E esse funil vai mandar pra esse baú. Esse baú pro funil de baixo. E esse funil para a fornalha. Fez isso, a batata e o carvão vai se encontrar nessa fornalha. Vai mandar pra esse funil. E vai entrar dentro desse baú. É o seguinte. Eu aconselho a vocês a deixar cinco packs de batata assada pra cima. Assim que começar a ter batata, você não pega a batata. Espera ter cinco packs aqui pra poder farmar mais XP. Quanto mais pack, mais XP vai ter na fornalha. Entendeu? Beleza então. O Minecraft reconhece que vai ter muito XP ali. E funciona assim. Aí eu já tô aqui no sobrevivência. Eu uso o baú como apoio. Aí você vai vir, vai virar naquela terra. E vai começar a plantar. Não liga a alavanca ainda. É o seguinte. Se você começar a comer ao invés de plantar. É porque você não tá virando certo. Clica no botão de plantar aí. E já era. Vai funcionar perfeitamente. Você vem, liga. Calma aí. Olha lá. Pode ver que o pistão tá mandando as batatas pro funil. E pode ver que os três injetores estão trabalhando perfeitamente. Com a farinha de osso. Pra fazer com que a batata cresça rápida. Pode ver que tá funcionando perfeitamente. Vamos ver se tá entrando aqui. Ela tá entrando. Olha lá. Ela tá queimando. Se você tiver só um pack de batata. Não tem problema. Eu vou te ensinar como ter mais batata aqui. Nessa mesma farm. Fez isso. Você vem rapidão. Pega mais batata. Porque de uma batata gera muita batata. Então você vai pegando. E é o seguinte. Olha lá. Já tá assando. Espera fazer cinco packs pra mais. Vamos bora. Beleza. Agora vamos ver. Quantas batatas assadas a gente tem. Um, dois, três, quatro, cinco. Quais seis packs? Então eu venho. Posso desligar aqui. Vou desligar. E vamos ver. Quanto XP vai formar pra gente. Olha lá. Uma batata já gerou cinco XP. Oito. Olha. O conselho que eu dou pra vocês. Não deixa acumular batata. Se vocês ficam achando aí. Que duas batatas aqui no mesmo lugar. Vai formar mais XP. Não farma. É uma batata de cada vez. Pra você aproveitar o máximo de batata. Então não adianta deixar aqui ó. Um pack. Não adianta. Não adianta deixar um pack de batata aqui. Assada aqui pronta. E você coletar. Achando que você vai coletar 60 XP. Não vai. É uma batata de cada vez. Ó. Doze batatas. Já tô com 23 XP. Olha lá. Pode ver ó. Que em pouco tempo já consegui 30 de XP. E assim você vai ter XP. Infinitamente. A hora que você quiser. Então galera. Isso aí foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Uma farm atualizada aí. Na 1.18. Muita pessoa tava me pedindo. Muitas farms de XP na 1.17. Não tá funcionando. Então tá aí uma farm pra vocês atualizada. A melhor farm que tá tendo aí atualmente. Vou tá desenvolvendo algumas. Mas essa farm aqui. Não fui eu que criei. Foi um gringo. Vou tá deixando o crédito do canal dele. Aí na descrição. Vai lá conhecer ele. E eu vou ficando por aqui. Falou. Tchau.